Um dos principais problemas ao tentar treinar um Pitbull, é que ele é uma raça muito dominante. Sempre que possível, tentará se colocar acima de você. Portanto, é importante certificar-se de que o domínio é seu para que você perceba que o líder é você e não ele, assim ele obedecerá rapidamente. Olá, aqui é Fernanda, seja bem-vindo a esse vídeo. Antes de eu dar início a esse conteúdo, eu peço a sua ajuda com um simples like. E se você não é inscrito inscreva-se no canal e compartilhe, isso me motiva muito a continuar esse trabalho. Para ser capaz de se posicionar como o jogador dominante em sua casa, você pode seguir estas dicas. Corrija seu comportamento toda vez que fizer algo de errado e faça-o de forma rápida e concisa para que você entenda que é você quem manda. Isso é fácil de fazer com a ajuda de uma coleira. Uma das maneiras mais fáceis de treinar um pitbull é usar uma coleira, com ela você pode corrigir a atitude do seu cão e redirecioná-lo para onde ele quiser. O primeiro passo é não se deixar abaixar pela coleira, deixar espaço e liberdade para o seu bichinho ir aonde você quiser. Mas quando você tem uma atitude de antipatia, latido, estar muito longe de você. É aí que você quando teve de ser entregue ao rebocador seco, foi acompanhado por um, não, autoritário. Para as primeiras vezes também se recomenda levar guloseimas para cães para conseguir reforçar a associar o que está lhe pedindo. Só um recadinho rápido. Se você quer aprofundar mais e conhecer as melhores técnicas para treinar e educar o seu cão, conheça o livro que está impressionando muitos donos de cães. O link está aqui abaixo na descrição. Diga, não há situação que deseja corrigir em casa. Por exemplo, se você tende a subir no sofá e não quer que ele suba, diga quantas vezes você precisa para manter sua energia e simplicidade. Não o deixe entrar na casa. Cada vez que eles voltam da calçada para abrir a porta, você verá como o cachorro tenta correr para o primeiro a entrar. É um sinal de proficiência que deve parar e entrar primeiro. E aí, o que você achou dessas dicas? Comente aqui abaixo. E se você gostou já deixe o seu like. Até mais e fique com Deus.